Música 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 Rapaz, olha o serviço do caramba, meu amigo do céu, depois da montada dessa, ele escutou 86 pontos, né, eu vou pra cima, eu quero mais, ó, e ele entra na montaria dificílim, ó, e a gente vê os movimentos deles precisam, tá vendo a perna de fora? Quando ele vê que ele ganha, começa a abrir aqui na perna, é difícil vocês porem ao todo desse, é difícil, e ele vence, ó. Vamos ler também, vamos ler, vamos ler também, o esforço do Carmelho, oledires duque, nele batalha de um bom homem, é difícil é muito caro, não tenha isso, então, não está nele, mas na música já vem, vai lá, e ele aqui, passa a freio, tem que ver que ele ia se vê não, mas ele é se veia desigualdade de sonho, se veia que não é bem, com certeza isso, mas é isso aqui noickenio. E aí nojo, eu vou pra cima, eu vou brilhar oма de fio, eu vou te dizer, vou te mostrar pra cima, é sério, não? Não pernas cor, eu vou me testar com ela, todos esse mirandermeis é que você prometeu, mas é oildos que eu vou te登録ar, eu vou te dar e falar com certeza tira, eu vou te fazer para você. É, o doutor Humberto Júlio fez ele sair da corda, ele garra a unha dele e você tá perdendo, ó. Poucos caras que eu conheço que conseguem sair da corda daquele jeito, ó. Ele fica só na cana do braço, ele vai ver se o momento que ele sai, ó, ele desencaixa o quadril, ó. O doutor tá jogando ele pra fora e mesmo assim ele vai na garupa do doutor, ó, e não perde a putaria, num puro equilíbrio. Só na punha que ele conseguiu, não é à toa que ele tava liderando o roteiro e é o campeão de Barretos. Vamos ver os números. Vamos ver os números. Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Gente, não olhada na largura desse beijo do tércio. Olha os arranjos dessa onça, eles podem descer, não sabem usar toda aquela musculatura, não tem pra derrubar. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 tá? E éy. A competição virou uma briga de três O Rafael Ribeiro, que é o campeão de barreiras, parou no torneio, assumiu a liderança Esse aí estava na segunda colocação empatado com o líder de Ilha Solteira Também faz essa monstra na contramão, mostrando que ele não quer deixar o líder escapar Agora resta saber se com essa mutaria ele toma a liderança do Ribeiro ou continua ali na segunda colocação Vamos ver lá, o Rafael 88.75, roubou o primeiro posto, aí o novo livro Nós somos ACR